Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou E te render glória, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, não vai eu no monte, adorarei a ti eu canto glória Aleluia, 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 aleluia